A televisão brasileira faz 70 anos em 2020. O início das transmissões ocorreu com a inauguração da TV Tupi, na cidade de São Paulo, em 18 de setembro de 1950. Fique por aí e vamos relembrar alguns momentos e casos marcantes da nossa TV. A televisão no Brasil de fato, nasceu em 1950, mas não foi aí onde tudo começou. A primeira transmissão não comercial foi realizada em 28 de setembro de 1948, em Minas Gerais, por Olavo Bastos Freire. Foi uma experiência pioneira e particular. Considera-se a PRF3 TV Tupi Difusora de São Paulo, ou simplesmente TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil e a quinta rede que existiu da América Latina. No exterior, como Estados Unidos, Inglaterra e França, a televisão já era conhecida. Oficialmente a primeira transmissão televisiva do mundo foi em 1931. O jornalista e empresário Assis Chateaubriam, dono de jornais e rádios, os diários associados, foi o responsável pela iniciativa da inclusão da TV brasileira. Ele trouxe equipamentos dos Estados Unidos da América, e na primeira transmissão no país, distribuiu 200 aparelhos que foram espalhados em locais públicos da cidade de São Paulo. Até então o rádio era o principal meio eletrônico de informação e entretenimento dos brasileiros. Nos primeiros anos a televisão era coisa de rico, e poucos tinham condições de comprar um aparelho. O primeiro espetáculo inaugural da Tupi foi TV Nataba, exibido em preto e branco, que devido a alguns problemas técnicos começou às 10, antes previsto para ir ao ar às 9 da noite. O programa tinha música, humorismo, danças e quadros apresentados por Homero Silva que contou com as participações de Lima Duarte, Lolita Rodrigues, Mazzaroff e entre tantos outros artistas conhecidos daquela época. A programação sempre ao vivo, ainda não existia fita VHS, era voltada para o horário noturno, abria às 8 da noite e fechava 3 horas depois. Aos poucos a televisão iria ganhando mais importância e passaria a abrir o sinal no final da tarde. A primeira novela Sua Vida Me Pertence foi exibida sem corte semanalmente e contou com 15 capítulos. O primeiro telejornal da televisão brasileira foi Margens do Dia, que estreou em 19 de setembro de 1950, e ficou por 18 anos até 18 de setembro de 1968 exibido entre 9 e meia e 10 horas da noite. Depois do sucesso da TV Tupi, veio a TV Paulista em 1952 quebrando o monopólio da Tupi com única emissora de TV do Brasil. Um dos principais programas da emissora foi o humorístico Praça da Alegria, apresentado pelo saudoso Manuel de Nóbrega. Em 27 de setembro de 1953 nascia a TV Record, a terceira emissora inaugurada no Brasil e a única da primeira geração que permanece em atividade nos dias atuais. Em 9 de julho de 1960, é lançada a TV Excélsior, a principal concorrente da Tupi. Quatro anos depois a emissora já passa por inúmeros problemas causados pela pressão da ditadura militar. Em 20 de setembro de 1960, é fundada a TV Cultura. Ainda em 1960 já é possível gravar programas em rolo de fitas. O primeiro registro foi o teleteatro Remilé de Shakespeare, na Tupi que contou com a participação de Laura Cardoso. Estima-se que em 1960, haviam entre 200 mil e 700 mil televisores em todo o Brasil e muitas outras redes de TV em funcionamento. Nesse período, a Tupi entrou em decadência por motivos financeiros. O dono da emissora, Chateaubriand, morre em 4 de abril de 1968 aos 75 anos. Em 26 de abril de 1965 é oficialmente fundada a Globo, de propriedade do jornalista Roberto Marinho. O empresário adquire a concessão da TV Paulista, extinta em março de 1966, aos 13 anos devido a um colapso financeiro. Em 13 de maio de 1967, é inaugurada a Bandeirantes que mais tarde ficaria conhecida como Band. A TV Excélsior, passa por várias crises por conta da censura militar e perda de investimentos e a má administração, culmina o fim da emissora em 30 de setembro de 1970, dez anos depois de sua fundação. Mais tarde seria a pioneira TV Tupi, entrar em falência, e fecha as portas em 18 de julho de 1980, prestes a completar 30 anos de operação. Foi inaugurada em 25 de janeiro de 1970, a TV Gazeta de São Paulo. Depois veio a TVS Canal 4 de São Paulo, vulgo Sistema Brasileiro de Televisão ou apenas SBT, em 1981 e a Manchete em 1983. Até 1989 o SBT foi vice-líder de audiência quando a Manchete ficou com o posto até 1992. A Manchete permaneceu no ar por 16 anos até 17 de maio de 1999, quando iniciou o processo de transição para a rede TV. A emissora entrou em crise por falhas de administração, atraso de salários e vários outros fatores como crescente queda de audiência. Dentre as principais redes do Brasil ativas estão a Globo, líder de audiência desde os anos 1970, a Record impede guerra pelo segundo lugar com o SBT, a Band Tranquila na quarta posição pela preferência do público, a Cultura, Rede TV e Gazeta. São 24 horas de programação ininterrupta. Mais de 100 canais existem apenas no estado de São Paulo, entre filiais e emissoras próprias em sinal aberto. Em 70 anos de TV brasileira, o programa Silvio Santos se destaca como o programa mais longínquo e o mais duradouro do mundo. A atração começou em 1963 e passou pela TV paulista, Globo Record Tupi, até se firmar no SBT em 23 de agosto de 1981. O Jornal Nacional, Globo Repórter, e o Fantástico Ambos da Globo são outros três mais antigos. O programa Raul Gil também começou em 1973 e passou pela Record, Tupi, Manchete, Band e SBT. Vale Tudo novela de 1989, é a mais memorável da TV brasileira. A pergunta quem matou Odete e Hoitiman marcou época, e fez outras tramas seguirem rumos parecidos. Falou em Carminha lembrou Avenida Brasil, pensou em Nazaré vem Senhora do Destino, o drama de Camila lembra laços de família. Quem não recorda as personagens inesquecíveis Ruth e Raquel de Mulheres de Areia, a cena do beijo gay em Amor à Vida, a surra de Maria Clara em Laura em Celebridades, a eterna briga entre Perpétua e Tieta. São inúmeras emoções, desde a representação negra em papéis importantes, tramas que abordam temas fantasiosos, polêmicos, marcantes, que fazem parte da evolução da televisão brasileira em 70 anos. As novelas mexicanas marcam ponto na televisão brasileira que desde 1982 são exibidas pelo SBT. Começou com Os Ricos Também Choram, e não pararam mais. Vieram Maria do Bairro, A Usurpadora, Carinha de Anjo, A Feia Mais Bela, Esmeralda, Marimar, O Privilégio de Amar, Ambição, Rebelde, entre tantas outras. Os Dez Mandamentos é a novela de maior audiência da história da TV Record em seus 67 anos. Em um capítulo especial, a trama bíblica foi sintonizada por 39% das TVs ligadas em horário nobre e liderou na audiência com 28 pontos, 7 a mais que a Globo que vice-liderava. Em 1990 Pantanal da Manchete, assombrava a Globo e garantiu seu posto na história da teledramatudia brasileira. A novela se tornou um fenômeno superando os 30 pontos de audiência. Aqui e Agora, exibido pelo SBT foi um telejornal policialesco de apelo popular dos anos 90 sensacionalista que marcou a história da TV brasileira e serve de referência para os atuais modelos. A Casa dos Artistas, estreou em 28 de outubro de 2001, logo se tornaria a maior audiência da história do SBT. Foi o primeiro reality de confinamento brasileiro que depois veio o Big Brother Brasil também em 2001 na Globo, e A Fazenda em 2009 na Record. O formato A Praça é Nossa, completa 65 anos em 2020. Com a morte de Manuel de Nóbrega em 1976, Carlos Alberto de Nóbrega prosseguiu com o trabalho de seu pai e levou para a Record, Globo e Band até chegar ao SBT em 1987. Das cinco novelas de maior audiência da história da TV brasileira todas, são da Globo. Na ordem do primeiro ao quinto lugar estão Rocky Santeiro, Chieta, Top Model, O Salvador da Pátria e Pai-Herói. Os programas humorísticos conquistaram seu espaço nestas últimas sete décadas. A Alô Doçura de 1954, foi adaptada pela tupida TV americana protagonizada por Eva Wilma, e, Dionne Herbert que contou ainda com as participações de Ioná Magalhães e Luiz Gustavo. Eis alguns dos desenhos memoráveis que passaram pela TV brasileira. Não se pode falar em desenhos animados se não lembrar dos programas infantis. Em 70 anos de televisão no Brasil, os televisores de tubo dominaram o mercado até o final da década de 90. Surgiram as cores em 1972, as novas tecnologias, os aparelhos modernos com sinal digital, HD, 4K e ultra 4K. Não se pode falar dos 70 anos da televisão no Brasil sem deixar de mencionar a história de Hebe Camargo. De família humilde, a apresentadora nasceu em 8 de março de 1929, começou a carreira como cantora de rádio e se consagrou como a dama e rainha da TV brasileira. A pioneira representou um marco nessa conquista por mais de 60 anos. Hebe foi convidada para fazer a primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira mas acabou não participando. Dias depois ela participou do programa Rancho Alegre, onde fez um dueto com o cantor Ivon Kuri, a qual foi gravada por câmeras profissionais de filme, e a cena passou a ser considerada uma relíquia da história da TV brasileira. Porta aqui pra mim, meu filho, porta pra mim, eu tô olhando pra mim de... Terezinha! Queira! Queira! Vai com Deus, 알inha! Piura,きた. Vê Visual — — Obrigado.